março, mas enfim, faz pouquinho tempo, e eu achei ela bem interessante, né, porque ela fala dos brasileiros de famílias assentados do MST chegam em Cuba para estudar medicina, né, então Cuba tem essa escola latino-americana de medicina, que ela trabalha, né, em parceria com muitos países que apoiam a soberania cubana, como uma forma de se desenvolver e também de exportar, né, o conhecimento que se tem graças ao sistema público de educação cubana. Então, aqui a gente vai ler um pouquinho essa notícia, né, dez jovens brasileiros chegam em Cuba no final de fevereiro com um sonho, estudar medicina com o objetivo de ajudar suas comunidades. Foi a primeira vez que a maioria deles deixou o Brasil para conhecer outro país. Eles receberam bolsas de estudo para a prestigiosa escola latino-americana de medicina, Elan, na capital Havana. Os jovens são os primeiros brasileiros a estudar na Elan em oito anos, é porque será, né, e são de famílias camponesas ligadas ao movimento dos trabalhadores sem terra. Olha aí o MST e Cuba fazendo terrorismo no mundo, né. E aqui tem uma, tem um relato de uma das alunas, né, eu quis estudar medicina porque sinto que em nossos acampamentos há uma grande falta de saúde e quero ajudar a levar a saúde aos mais necessitados. é, afirma Sofia Rodrigues da Costa, é, do Maranhão, né, ao Brasil de um fato. Então, o que que é a escola latino-americana de medicina? Ela foi criada em 99, é, na época a região do Caribe foi atingida por furacões, é, George e Mitch, é, que causaram mais de 10 mil mortes. Cuba, então, decidiu enviar médicos para os países afetados para ajudar nos desastres, mas também decidiu construir uma universidade com o objetivo de formar profissionais dos países afetados. Lembrando aqui, né, que Cuba, por causa do embargo, por causa de todas as políticas, é, anti-regime, né, que os Estados Unidos sempre, é, colocou contra a ilha, contra o desenvolvimento da ilha, é, não tem acesso também a esses serviços, né, então, muitas das coisas que Cuba conseguiu desenvolver também é por causa dessa falta, é, de acesso e também contando, né, com a, com a ajuda de países que, é, historicamente ajudaram a financiar esses projetos, né, a gente tem a União Soviética naquela época, tinha, é, teve um trabalho importante da, é, tanto da Venezuela quanto da Bolívia, nos anos em que, é, o Evo Morales governava a Bolívia, enfim, o Hugo Chávez na Venezuela, também por causa do mundo do petróleo, a Bolívia por causa da estatização dos recursos naturais, enfim, então, é uma iniciativa que, é, ela tem que ser muito parabenizada, né, os esforços do povo cubano, né, porque quando a gente fala governo cubano, a gente tá falando do povo cubano. E, através de um sistema de bolsas de estudo destinadas a permitir aos jovens e poucos recursos econômicos estudar medicina gratuitamente, a escola recebeu centenas de estudantes do Caribe, com o passar do tempo, o projeto se estendeu a diferentes regiões do mundo, e alunos de outras regiões da América Latina, dos Estados Unidos e da África, chegaram. Aí estão os idealizadores do projeto, né, Hugo Chávez e Fidel Castro. Inclusive, já que a gente tá falando um pouco de América Latina e um pouco de integração regional, no fim das contas, é, na época que tanto Hugo Chávez quanto o Fidel Castro e o Evo Morales governavam seus países, houve um esforço, houve a criação de um bloco econômico, por assim dizer, que é mais de desenvolvimento do que necessariamente econômico, que é a ALBA-TCP. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas a ALBA-TCP, que é a Aliança Bolivariana, é, ela é um, é um mecanismo de integração, é, se a gente colocar como paralelo o Mercosul, né, só que o Mercosul é basicamente comercial e econômico. E a ALBA-TCP, ela é um bloco, é, é, de desenvolvimento e solidariedade entre os países. Então, houveram muitas ações nessa época, é, assim, de, de troca mesmo de serviços, né. Então, houveram missões, por exemplo, onde Cuba enviava seus médicos à Venezuela, a Venezuela enviava, é, missões de professores pra Bolívia, inclusive foi a época que a Bolívia conseguiu erradicar o analfabetismo. Então, assim, é um bloco que não visa o lucro, né, inclusive eles colocam como anti-neoliberal, anti-capitalista, justamente por não se basear em acordos comerciais, acordos, né, que visam o desenvolvimento comercial e econômico, e sim o desenvolvimento da população mesmo, né. Então, tem várias coisas aí pra gente tratar ao longo dos nossos encontros, e essa, com certeza, é uma delas, porque foi tema do meu TCC, então eu gosto bastante de falar de aliança bolivariana. Então, é isso, né, Cuba sempre teve a reputação de que a saúde é muito boa, e que o sistema é muito humano e não muito comercial, aí vem essa questão que eu tava falando, né. Eu vim aqui e percebi que este é o caso, quanto ao Brasil, a chilena Aileen Sophie, no segundo ano da sua graduação de medicina. Com cada um deles, há uma relação entre médico e paciente, que eu nunca tinha visto antes. No Chile, isso não existe, e acho que é algo que todos os países deveriam aplicar. Realmente, não existe, porque, de novo, a gente tá falando de sociedades capitalistas, né, de sociedades que visam o lucro, de universidades que visam o lucro, né, então é realmente muito difícil a gente ver esse mesmo, essa mesma conexão, né, humana que a gente vê acontecendo entre o povo cubano em outros países, né. Vou só terminar essa notícia aqui. Muitos estudantes tiveram algum contato com médicos cubanos em seus países de origem, o que incentivou a decidir estudar medicina na ilha. Esse é o caso de Iofre Salvador, de Burkina Faso, um país africano que foi colônia da França, né. Então, aí também a relação desses movimentos com a soberania desses países, né.